Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mais um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a abendecer Cumprindo o Seu querer Dá-me um coração igual ao Teu Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mais um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a abendecer Cumprindo o Seu querer Cumprindo o Seu querer Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre Cumprindo o Seu querer Cumprindo o Seu querer Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre Cumprindo o Seu querer Cumprindo o Seu querer Cumprindo o Seu querer Indireita os meus caminhos Oh, Deus, dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a apetecer Cumprindo o Seu querer Dá-me um coração igual ao Teu